E chegou a hora de mais um delicioso... Bate-papo! É, perfeito! E nós estamos aqui com os maravilhosos, espetaculares e totalmente excelentes... Lucas! Rafael! Rafael Miranda! Gabriel! Giovanna! E o tema de hoje é... Gratidão! Ah, é? Eu vou fazer a primeira pergunta pro pessoal! Quem aqui sabe me dizer o que é gratidão? Aí, Gabrielzinho! É falar obrigado! Se a pessoa não agradecer, a pessoa vai pensar que não gostou do que ela deu! E quando a gente fala obrigado, o que a outra pessoa normalmente responde? De nada! De nada! E me fala uma coisa, quando que a gente tem que dizer obrigado pra alguém? É quando alguém, por exemplo... Quando a pessoa ajuda a gente! Aí, foi ligeiro! Quando a pessoa ajuda a gente a amarrar o tênis, a fazer a lição... Quando uma pessoa fica triste, a pessoa... A pessoa, a brincadeira com ela... Pode ajudar ela a ser feliz! É! Ah, entendi! Aí a gente fala, obrigada por me fazer feliz! É, tipo, quando uma pessoa é muito triste, a outra ajuda ela a ficar feliz e pede obrigado! Teve alguma história de vocês que... que vocês receberam alguma ajuda ou que vocês sentiram uma gratidão pela pessoa que até hoje vocês não esqueceram? Um dia, meu amigo me convidou também, a gente brincou, jogou bola e a gente... Depois, a minha mãe foi me buscar e eu nem falei obrigado pelo... pelo meu amigo! Aí, depois, na escola, eu falei obrigado! Ah, e você é agradecido por esse... por esse passeio até hoje! Sim! Outro dia, no Natal, meu tio me deu um monte de coisa e eu esqueci de falar obrigado! E depois eu falei... Ah, então quando a gente esquece de falar obrigado, pode falar depois? Pode! O importante é falar! É! Entendi! O Rafa tem uma história também... Fala! É que um dia eu falei pra um monte de amigo que eu impressei muitas coisas e eles não falaram obrigado até hoje! Um teste! Um teste! Atenção! Atenção! Esse é um teste! Atenção! Eu vou citar, eu vou falar algumas pessoas, assim, e aí vocês vão dizer se essa pessoa merece um obrigado ou não merece um obrigado! Tá! Diga você, um super-herói merece um obrigado? Sim! Por quê? Porque ele salva as pessoas do dia, se alguém tá em perigo ele salva, ele precisa de obrigado! Biel! Você acha que um vilão malvado merece obrigado? Não! Por que não? Porque ele rouba as coisas que ele não tem e ele não paga! Rafa, você acha que o bombeiro merece obrigado ou não? Sim! Por quê? Porque quando uma casa pega fogo, o bombeiro apaga pra ajudar as pessoas! Ele salva a vida das pessoas! Com certeza, com certeza! Rafa! Rafa, você acha que o papai e a mamãe merecem obrigado ou não? Merecem! Por quê? Porque eles dão as coisas que a gente quer! Eles fazem o que a gente quer! Eles fazem tudo o que a gente pede! Uau! Tudo? E fazem comida pra gente! É! Eles cuidam de vocês? Sim! Isso é importante? É! Vocês acham que o pessoal de casa que tá assistindo a gente, vocês acham que eles merecem um obrigado? Sim! Então vamos dizer obrigado pra isso! Obrigado! Eu agradeço por estar aqui porque a minha professora é muito carinhosa! Uau! A professora agora ficou emocionada e uma lágrima escorreu! E a gente agradece muito vocês terem vindo, não é, Doroteia? Agradeço aqui porque eu sempre quis vir aqui! Gente! Eu também! Obrigado! Eu também! Obrigado! Muito obrigado pela presença! Obrigado! Obrigado mesmo! Muito obrigado!